Marcação do Pedro Henrique, bola volta para o André Luiz, lateral de grande área, domina, pé ganhou, trabalha, faz o cruzamento, vai tocar de cabeça! Gol do Corinthians! Ele tá de volta e quer muito fazer história com a cabeça do Corinthians! Ele é bom de cabeça, ele é o Gustavo, ele é o Gustagol, você vê de novo! Pela direita, arrancada no Fagner, puxa a bola, deixou com o André Luiz, pé canhoto, cruzamento, precisa, bola perfeita! Pra ele, Gustavo, que vira Gustagol por todos os ângulos pra você curtir! Aberto pela direita, Jadson, Jadson no André Luiz, roda a bola o Corinthians, esse Fagner, devolução pro André Luiz, A área é o Gustavo, André Luiz, faz o cruzamento pra Gustavo! Vanderlei, sensacional! O goleiro do Peixe faz a defesa, bola volta pro André Luiz! Que defesaça do Vanderlei! Que bola do André Luiz! Mais uma vez o Gustavo, sozinho de marcação, Brilhou demais o Vanderlei em duas oportunidades! E ao longo dessa pré-temporada, muita gente comentando, é, acho que o Vanderlei não vai ficar, Sampaoli pediu goleiro, Será que essa é a resposta pro Sampaoli? Olha o Vanderlei! Que defesaça! Na sequência, o Gustavo chegou e acabou chutando a mão do seu goleiro, Ricardinho, Gustavo é bom demais lá em cima! E o Vanderlei é bom demais lá embaixo! Estamos na Arena Corinthians, amistoso, Troféu Gilmar dos Santos Neves! Arbitrante autoriza, pra cobrança, Do Jean Mota, vem bola, viajando, Puxa a bola pro pé direito, bateu pro gol, bateu em cima do Henrique, Vai sobrar do Vitor Ferraz, tá na área, cruzamento pro Pedro Henrique cortar, Insiste Derlis, fazendo a proteção, balança o corpo, pé direito, Cássio vai lá em cima, faz a defesa, Tem escanteio, time do Santos, pra bater pela direita! Cobrança do Carlos Sanches, pé direito na bola, Vem bola, viajando, vem o desvio! O Bandeira já tá pegando a posição irregular, O Bandeira pega ali, posição de impedimento, O Bandeira número 1, que é o Marcantonio Andrade, Pegou alguém avançado na hora da cobrança de falta do Carlos Sanches, E ele não pegou um só não, ele pegou 3, E aí participa da jogada ali o Gustavo Henrique, Na sequência, na arbitragem, Pega outra irregularidade, Vamos ver se é a bola do Sanches, Foi o lançamento na área, A Bandeira reclama de um toque, a bola vai embora, A pita, o Vinícius Furlan, O final do jogo, Na Arena Corinthians, O torcedor do Corinthians, Aplaudindo a...